A articulação e mobilização para mim é uma ordem, gente, porque ela está jogando qualquer assunto, questão, tema, então a discussão política, a discussão cultural, pessoas articuladas, imobilizadas enquanto saíram, então a emergência da urgência se resolve pelas emergências que se articularam a sair daqui. O que me traz a emergência são as urgências do Brasil, os acidentes e as decorrências que a gente se vê refém e a gente consegue identificar que somos muitos que atuam, que levam realmente a arte e a cultura e é só através dela que a gente vai conseguir traduzir a educação, principalmente formas de resolver essas questões.